Vamos falar agora de cultura, porque o pessoal do teatro pediu pra gente divulgar uma petição pública que está acontecendo pela internet, que é pra dar o nome do Teatro de Arena de Tereza Aguiar. É importante o apoio de todos, né? Tereza Aguiar, que foi uma grande artista brasileira, e está aberta essa petição, que por enquanto tem poucas assinaturas, são algumas assinaturas, e precisa chegar a mil assinaturas pra que o Teatro de Arena se chame, então, de Tereza Aguiar. Perfeito, perfeito. E lá em Campinas, viu, gente? Então, Tereza Aguiar fez a diferença no teatro, na ação, né? A gente sabe muito disso, e agora a petição é justamente pra transformar em homenagem, né? O Teatro de Arena da cidade de Campinas, em Tereza Aguiar. Pra você assinar, então, é só você entrar ali na petição pública, digitar na petição pública, que você vai acessar pra assinar ali, é facinho, viu, gente? E você vai poder assinar e colaborar. A gente vai divulgar mais vezes aqui, com toda certeza, pra você participar dessa assinatura pública. Petição pública, né? Dessa assinatura, transformando o nome ali da Tereza Aguiar, nome, né? O Tereza Aguiar, no espaço Arena de Teatro, na cidade de Campinas. Música Música